Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E eu estarei dando continuação naquele vídeo lá do canal do Pewi, que foi o mais votado, que vocês pediram, que é da saga Marvel. Saga Marvel MCU parte 2, cronologia e história dos filmes da Marvel. Bora ver naquele mês, principalmente sempre, pra vocês verem minhas reações. Não vamos perder tempo, porque o vídeo é longo. Então, não vai deixando o seu like bem esperto pra poder ajudar o Lidão. Se inscreva no canal, ative o sininho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E reintes, a poderosa Black Shark está aqui, ó. Bonitinha pra vocês beijarem à vontade. Continue aí sentadinhos virando visualizações. E você já sabe, no esquema do canal, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Estou nesse cenário aqui hoje, porque, né, eu vou começar a gravar assim a partir de hoje, porque o quarto do meu filho estava começando a ficar muito apertado. Toda hora o meu esposo estava sendo entrado lá, enfim. Então, vai ser agora, assim, desse jeito aqui, na minha outra casa. Enfim, na minha outra casa. E além do link desse vídeo que eu estarei assistindo, que estará na descrição, galera, também tem na descrição aí o link do meu segundo canal, que é o Tubaroso, beleza? Lá eu estarei falando sobre opiniões de coisas e, enfim, eu vou ver direitinho como é que vai ser, mas vai ser praticamente um canal de opinião, beleza? Então, sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o React. É claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mária Olá, pessoas! Eu sou o Miguel. Eu sou o Léo. E esse é o canal Piuí. E hoje é dia de salvar a humanidade, hoje é dia de botar capa, hoje é dia de fazer sucesso com a criançada, porque hoje é dia de saga Marvel aqui no Piuí. Na primeira parte desse vídeo, a gente falou sobre Capitã Marvel, Capitão América e Homem de Ferro. E agora, vamos seguir a tecnologia até Vingadores. Meu Deus do céu, Vingadores! Enfim, né? Ok. Pra você receber todos os vídeos dessa saga, você precisa, por favor, marcar o sininho. Dá um like, aproveita, dá um like antes do vídeo começar mesmo, porque o vídeo vai ser bom. E marca o sininho pra você receber tudo. Lançado em 2010, dirigido também pelo Jon Favreau, Homem de Ferro 2 conta a história de Tony Stark, porque Homem de Ferro 2 tem que contar a história do Homem de Ferro, né? Olha o que aconteceu. No final do primeiro filme, a Shild convidou o de Tony Stark a fazer parte dos Vingadores. Ele não quis, se negou, e agora ele tá vivendo a vida dele de boa, até que o governo americano chega e fala assim, cara, tu fez umas armas bem interessantes, né? Que tal explicar pra gente como é que tu fez isso e dar uma amostrinha? Quem quer rir? Tem que fazer rir. Ele é o Tony Stark, então ele nega. E em paralelo a isso, ele tá muito mais preocupado é com o envenenamento que ele tá sofrendo por conta do paládio contido no reator arc dele. E ele não consegue encontrar um outro elemento pra substituir o paládio e parar esse envenenamento. Então ele tá vendo que ele pode morrer em breve e já começa a se preparar. Então ele já passa o cargo de CEO das indústrias Stark pra Pepper Potts e contrata uma substituta pro lugar dela, a Nathalie Hushman. Que a gente sabe que não é Nathalie Hushman. Mas é parecido. É parecido. Deixa eu ver se eu entendi. Ele pegou a assistente pessoal dele e elevou o cargo dela de secretária pessoal pra CEO da empresa. Exato. É um gênio. Um filantropo. Enquanto isso, na Rússia, o cara é chamado Ivan Vanko que tá chorando as pitangas porque o pai dele, o Anton Vanko, morreu. Só que olha o que acontece. Na história desse Anton Vanko, ele trabalhou junto com o Howard Stark, pai do Tony Stark, na criação do reator arc. Porém, esse cara não queria manter aquela criação maravilhosa dele nos Estados Unidos ajudando as pessoas. Ele queria vender isso pro mercado negro e acabou sendo deportado pra Rússia. Ganancioso. Podre. Completamente pistola porque o pai dele morreu. E o Tony Stark tá fazendo o maior sucesso com o Homem de Ferro. Tá aparecendo até na TV Globo lá da Rússia. O Ivan Vanko decide recuperar todo o projeto do reator arc criado pelo pai dele e por Howard Stark e criar uma fonte de energia muito similar à de Stark pra buscar vingança. A vingança nunca é plena. Mata a alvo e aí, velho. Um dos grandes segredos da MCU é adaptar os personagens dos quadrinhos da Marvel pro cinema de uma forma um pouquinho diferente. O Ivan Vanko, por exemplo, é a junção de dois inimigos do Homem de Ferro nos quadrinhos. O Iplash, um cientista das indústrias Stark que se voltou contra a Tony, e o Dínamo Vermelho, um russo que construiu uma armadura pra enfrentar a Tony, mas acabou se tornando um aliado dele. Nenhum dos dois personagens encaixaria tão bem na história. Então o que eles fizeram? Pegaram um pouquinho os dois, o Mickey e o Herc, deram uma mudadinha aqui, encaixadinha aqui, e criaram o Ivan Vanko. A primeira amostra dessa criação de Vanko acontece no Grande Prêmio de Mônaco, onde o Stark tá correndo, é atacado e quase morre. E daí o que acontece? Lá tem um cara chamado Justin Hammer, que é um cara rival do Tony Stark. Ele se impressiona muito naquela criação, aquela armadura que o Ivan Vanko fez. Então ele vai lá e dá um jeito de forjar a morte do Ivan Vanko, e leva ele pra empresa dele pra construir uma linha de armaduras baseada naquela criação. Porque ele é invejoso. Já que o Stark não quis dar a tecnologia dele, então o Justin Hammer foi lá e fez. Porque ele é invejoso. Quer dizer, contratou o cara pra fazer. Porque ele é invejoso. Muita coisa. Toda essa sequência é foda. Ela é muito legal. Vê o Iplash lá com os chicotes e cortando o carro ao meio e tal. Beto Carreiro. O nosso Beto Carreiro do MCU. E cara, ela é muito bem coreografada. É animal. Animal, mas assim, a gente fica meio... Bah, é meio desconexo, né? Um cara com o peito aberto, todo lisinho, só com chicotinho. É meio o lucro do cara, né? Porém, o Mickey Herc é tão feio, mas tão feio, que ele criou um personagem assustador. O Nick Fury percebe que o Tony Stark tá muito merdeiro e fala assim, cara, vamos bater um papinho pra tu parar de fazer merda. Ele explica pro Tony que essa Natalia Rushman, na verdade, é a Natasha Romanoff, uma agente filtrada da SHIELD, que agora tá olhando ele e vendo que ele tá fazendo merda. E olha só o que ele faz. Ele ainda entrega uns projetos do pai do Tony Stark, o Howard Stark, e fala assim, pega esses projetinhos, vai trabalhar e fica de boa. Os projetos deixados por Howard Stark revelam a Tony um novo elemento, exatamente o elemento que ele precisava pra substituir o palágio do Realtor Ark e curar o seu envenenamento. Então agora, sem esse problema, ele acaba descobrindo todo o plano do Justin Hammer e do Ivan Vanco e vai atrás desses caras. Só que, chegando lá, ele é atacado pelos robôs criados por Ivan Vanco, porque ele não criou armaduras. Ele falou assim, foda-se, eu vou fazer robôs. E ele fez robôs. Então ele foi atacado por esses robôs e por James Rhodes. Que se tornou o Máquina de Guerra, graças a uma armadura roubada da coleção de Stark. Peraí, 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 peraí. Denúncia aqui no filme, porque eu lembrei de um negócio muito importante desse filme. Tem uma hora que o Tony Stark vai dar uma festinha na casa dele, e daí o merdeirinho do Tony Stark começa a beber um monte, bota a armadura de ferro, inspirada no demônio da garrafa das HQs, e começa a fazer um monte de dançar. Ele até dança, lembra disso? Ele dá tiro com a armadura, ele pede pros convidados jogarem coisas pra cima e atira. E aí, o James Rhodes diz que quer proteger as pessoas. Então ele vai, pega um protótipo de armadura, veste e para o Tony Stark. E para o Tony Stark. Aí tudo bem, até aí tudo bem. Só que acontece, velho, ele não devolva a armadura. Isso não, não, não. Vai para casa com ela. Pega e vai embora. E eu não sei se você sabe, mas isso no código penal é chamado de roubo. E roubo é crime. Eu não sabia dessa. É interessante. Na verdade, eu acho que é furto no código penal, eu não sei. Tu falou que o Rhodes estava atacando o Tony Stark, eles não são amigos. Ah, nesse caso é roubo. Eles são amigos, mas o Rhodes estava tendo a armadura dele controlada pelo Ivan Vanco. Ah, bom. Então o Rhodes retoma o controle da armadura graças à ajuda da Natasha Romanoff, linda, Scarlett Johansson, maravilhosa. Muito, muita coisa. E junto com o Homem de Guerra, eles conseguem derrotar Ivan Vanco e seus robôs. Depois disso tudo, o Nick Fury volta a falar com o Tony Stark e dessa vez convida ele a ser consultor da iniciativa Vingadores. E dessa vez o Tony Stark fala, tá, se é para ser consultor, eu aceito. Enquanto isso, a S.H.I.E.L.D. descobre um martelo muito pesado e muito estranho em um lugar lá no deserto do Novo México. De quem será? São raras as continuações que mantêm a qualidade do primeiro filme. E nesse caso acontece, por mais que não seja um filme tão bom quanto o primeiro, ele continua muito bem, principalmente porque consegue continuar a história boa do Robert Downey Jr. como o Tony Stark. Ele manda muito bem no personagem, o filme sabe disso, então explora isso muito bem. Só que dessa vez, velho, não é só o foco no Tony Stark. Eles conseguiram aproveitar os personagens secundários como a Pepper Potts e o James Rose. Que não é interpretado pelo mesmo atento. O do primeiro filme era bem melhor. Muito melhor. Homem de Ferro 2 foi um sucesso estrondoso e deixou todo mundo ansioso, roendo as unhas pelo momento em que esses personagens se juntariam em Os Vingadores. Mas ainda tem muita coisa para rolar até lá. Lançado em 2008, mesmo ano de lançamento de Homem de Ferro, o Incrível Hook foi dirigido por Louis Leterrier e trazia Edward Norton no papel de Bruce Banner. Eu gostei desse Hulk aí. E o Edward Norton que também foi co-roteirista do filme. Isso porque a Marvel queria um filme de ação, queria um filme vendável, que tivesse cenas legais, que ele porradaria toda hora. Enquanto Edward Norton queria uma coisa mais autoral, mais densa, mais baseada em um médico monstro mostrando os terrores do Bruce Banner sendo o Hulk. Isso gerou um estresse absurdo na produção, porque os caras tinham dois filmes praticamente. Tinha o do Edward Norton, o mais denso, e o dos produtores, que era por ação. Então eles gravavam muita coisa em vão. Não é à toa que no fim das contas teve 70 minutos de cenas deletadas. Caraca! 70 minutos! É quase um filme inteiro. E foi justamente isso que deixou o Edward Norton muito pistola com o projeto. Falou, caraca, como é que vocês cortaram as cenas que eu queria nesse filme? Ele ficou tão brabo, tão brabo que ele se recusava a ir às entrevistas, os junkets que tem, sabe, de entrevista. Ele não queria ir. Ele foi só porque foi obrigado por contrato pela Marvel. Com tanta treta acontecendo, dá pra entender por que que em Os Vingadores o Edward Norton foi substituído pelo Mark Ruffalo como Hulk. Especialista em bioquímica, física e radiação gama, o Bruce Banner foi o cientista escolhido pelo General Ross pra tocar o projeto da recriação do Super Soro. E se você lembrar bem, esse Super Soro foi usado lá no Capitão América em 1942. Após um teste fracassado, o Banner se transformou numa gigantesca criatura verde e acabou fugindo de lá pra vir viver uma pacata vida no Rio de Janeiro, onde ele busca uma cura pra sua condição e... Vai querer viver uma vida pacata no Rio de Janeiro. Uma comunidade ainda. Sério. E curte no Snyder às vezes. A Marvel não fala isso, mas o Banner, ele não veio pro Brasil pra procurar cura, pra se esconder, porra nenhuma. Ele veio pro Brasil... Mular as caipirinha, carnaval, samba, foi pra isso, curte sal, curte sal. Não, não me deixo com fome. Não, me deixo com fome. O Banner é um cara controlado, é um cara que... Não, sabe o que me deixou bolado nesse filme do Hulk? O que me deixou bolado nesse filme do Hulk é que os caras, ao invés de botar brasileiros de verdade interpretando a merda do filme, não, eles botam mexicano, tá ligado? A única brasileira que tem aí é a menina que eles botaram aí, que eu esqueci o nome embora, mas que é bonita pra cacete, tá ligado? Mas fora isso, esse cara aí que ele tem uma atleta aí, aquele carequinha. É, 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 cara, como, mano, aonde é que o dali é português, cara? Na moral, é um espanholês, na verdade. Sabe viver de boas, e ele faz isso, a vida dele no Brasil é muito pra cá. O mexicano, mexicano, português, enfim, tá ligado. E lá ele tá vendo a vitinha dele bem tranquila, até quando ele se machuca, deixa uma gotinha de sangue cair no refrigerante, Esse refrigerante é embalado numa caixa, que ele faz até os Estados Unidos, onde um consumidor o tira da geladeira, toma e acaba sendo infectado. Assim chamando a atenção do General Ross. O General rastreia a origem dessa bebida e envia uma equipe liderada por Emil Blonsky pra capturar Banner, que acaba se transformando em Hulk pela primeira vez. Demorou, mas quando apareceu, foi top. Esse Hulk aí, meu, não é mal. E aqui chama a atenção uma falha desse filme, velho, que é o CGI. Porque o Medifeld tinha lançado no mesmo ano, e tinha o CGI muito bom, que era muito bem feito, e aqui é meio fraquinho. Quando o Hulk aparece, velho, você percebe que é só um boneco mesmo. É um boneco. É um boneco voando pra tudo quanto é lado. É só boneco. Só boneco que voa. Tem uma coisa que não me agrada muito nesse filme, que é o Tim Roth como Emil Blonsky. Porque ele é um soldado de elite, ele recebe doses de soro e tal, mas, cara, o Tim Roth deve ter um metro e cinquenta e dois. É desse tamanho. E o ombro dele é assim, ele é muito pequenininho, sabe? Ele é franzino. É mirradinho. Eu amo ele, mas... Eu acho que eles fizeram de propósito, só pra dizer, o cara que é pequeno, ele pode ser grande um dia. Ou não. Passa esse medo que tinha que passar. Compro dele igual o meu. O Banner tem que fugir da cidade do samba, velho. Infelizmente, dá ruim pra ele. Ele acaba apoiando lá em Nova York, porque lá ele descobre um cara chamado Samuel Sterns, que promete curar essa doença maldita chamada Hulk. A cura funciona, velho. É o maior sucesso, todo mundo fica em festa. Funcionou! Só que daí é que... É assim? Nossa. Mas aí tem um probleminha, porque a equipe do Emil Blonsky chega lá, prende todo mundo e agora o Bruce Banner não consegue se transformar em Hulk pra se defender, velho. Ele é capturado e vai preso. E em vez do Blonsky ir com ele lá, ele diz assim pra galera. Gente, levem. Levem que eu vou. Eu encontro vocês daqui a pouco. Ele fica lá com o Dr. Samuel Sterns. Vou comprar um cafezinho e conto pra vocês lá. Ele fica com o Dr. Samuel Sterns, força o Dr. a injetar sangue de Bruce Banner nele pra ele virar um monstro. E sabe o que acontece? Ele vira um monstro. Ele vira um monstro. Fudeu. Ele vira o Abominável, um dos maiores inimigos do Incrível Hulk. Percebendo que não tem como parar essa criatura Abominável, o General Ross conversa com o Bruce Banner e fala Meu, lembra que a gente tem aquela rixa? Mas agora tá na hora de você virar o Hulk pra defender a cidade. Só que ele não consegue virar o Hulk, velho, porque ele tá com aquele soro. Ele não consegue ficar irritado. E daí ele tem uma ideia maravilhosa pra virar o Hulk. Ele tá numa vez um zinho aqui, ó. Ele se joga lá no chão. E quando ele cai no chão, ele vira o Hulk. E assim se inicia uma batalha caótica no meio da cidade. Caraca. E meu amigo, se a gente fosse começar a contar uma a uma as mortes que essa batalha gerou, meu Deus. O que os caras destroem de prédio, carro, casa... Cara, sério, o Hulk ele consegue acabar com o Abominável. Mas ele acaba também com a vida de umas 700 famílias nessa brincadeira. Mata uma galera. Depois disso tudo, o Banner foge pro Canadá e para de buscar uma cura pra sua condição. Agora o que ele procura é controle sobre ela. E o Tony Stark, vendo toda essa treta que rolou na cidade, vai atrás do General Ross pra perguntar sobre o paradeiro do Hulk. O incrível Hulk não foi muito bem nas bilheterias, apesar de ter recebido críticas muito boas. O primeiro ato do filme é bom, cara. É divertido aquela parte do Brasil, dele tentando controlar os poderes. Tudo aquilo ali é bem feitinho. Só que da metade do final o filme cai bastante. Ah, esse cara é brasileiro. Esse é brasileiro, de verdade. O CGI é bem fraquinho. A gente lembrou desse filme aqui porque ele faz parte do universo da Marvel. Mas sempre que eles podem, eles fazem questão de esquecer, entendeu? Porque, pô, tem outro ator ali. Então nunca tem cena de flashback do Hulk nos trailers. Isso não aparece, entendeu? A Marvel esqueceu tanto que você não viu o Hulk 2, né? Você não viu isso acontecer. O Hulk é o ex, entendeu? O Edward Norton é o ex. É melhor não lembrar. É melhor deixar ele lá morto e esquecer dele. E é por isso que a gente vai esquecer agora disso e vamos falar sobre Thor. Ex bom é ex morto. Lançado em 2011 e dirigido por Kenneth Branagh, Thor nos leva de volta a 965, quando Odin liderou o reino de Asgard em uma luta contra uma raça conhecida como os Gigantes de Gelo. Após derrotar os gigantes, Odin tirou deles a Caixa do Inverno Eterno, sua principal fonte de poder, e acaba guardando isso na sala dos tesouros dele. Só pra deixar claro, a fonte de poder dos Gigantes de Gelo pode até ser azul e brilhar, mas não é o Tesseract. É a Caixa do Inverno Eterno. Muita gente se confundiu porque nesse mesmo período o Odin tava em posse do Tesseract. Pensei que era o Tesseract. Ele tava lá, guardadinho, bonitinho, até que os Asgardianos pegaram e levaram isso lá pra Noruega por questão de segurança, até que, em 1942, o Caveira Vermelha o encontrou. Como a gente já viu na primeira parte do vídeo. Mais de mil anos depois dessa guerra, Odin tá prestes a coroar o Thor, seu filho primogênito, como o novo rei de Asgard. E é exatamente nesse momento que os Gigantes de Gelo invadem o lugar em busca da sua fonte de poder. Eles não conseguem a fonte de poder, mas o que eles conseguem é deixar o Thor muito puto, que vai até o reino deles, quebra tudo lá, faz uma verdadeira batalha, o que deixa o Odin muito pistola. Fala, cara, para de fazer merda, filho. Para de fazer merda, filho. Então, como punição ao seu próprio filho, ele retira os poderes do Thor, joga ele na Terra junto com o seu martelo. Thor cai em uma van onde estavam três cientistas, Eric Selvig, Darcy Lewis e Jane Foster. E é justamente a Jane que cria aquele clima de chamego, aquele vem que eu te quero com o Thor, e acaba levando ele até onde está o seu martelo. Onde está o martelo dele virou um centro de pesquisa da S.H.I.E.L.D., porque eles querem entender como é que aquele martelo não sai do chão de jeito nenhum, porque ele não sai. Por que ele não sai? Porque olha só como o Odin é inteligente. Ele colocou um encantamento naquele martelo, que só alguém realmente digno conseguiria tirar ele de lá. E o Thor, aparentemente, não é mais. Pobzinho. Pobzinho. Tá bem. Ele estava bem maior aí, mano. Quando o Thor está na Terra, o Loki descobre que não é um Asgardiano. Ele, na verdade, é filho de um dos gigantes de gelo e foi roubado por Odin depois da guerra. O Odin começa a ficar muito mal, começa a cair na escada. Essa cena é triste, cara. Parece que ele está tendo um AVC. Ele está tendo uma AVCzinha assim e cai no sono profundo de Odin. E ele tira uma vez por ano para recuperar as suas coisas. Com isso, quem assume o trono é o Loki, velho. E isso deixa os amigos do Thor muito putos. Eles vão até a Terra para chamar ele e falar, Thor, volta para Asgard que deu treta. O Loki envia Destruidor, um robô indestrutível, para acabar com o Thor. Porém, o Thor se mostra realmente digno de empunhar novamente o Mjolnir, porque ele se sacrifica pelos seus amigos. E a partir daí, ele pega o seu martelo e parte para a batalha. Essa cena do Thor retomando os poderes é de uma cafonice, meu amigo. Não, bota aí a imagem da cara das pessoas vendo que ele retomou os poderes, porque não dá para acreditar. Parece que é a gente atuando assim, ai meu Deus, ai caralho, calma Léo, calma Léo. E velho, eles usam um negócio chamado anglo-holandês, que geralmente é usado no cinema para causar desorientação, sabe, quando o cara está meio perdido. Só que eles usam tanto, tanto, que a gente não fica desorientado, a gente fica puto. Não, esse filme ele é inteiro gravado assim. Eu suspeito que esse é um problema nos tripé. Tava com problema, os caras também, os câmera que levavam na mão, tinha tudo o ombro torto e o filme ficou inteiro assim, sabe? É, ficou muito ruim. Quem vê parece que é piada. Bota cenas de pessoas tortas. O Thor volta para Asgard e começa a batalhar com seu irmão. No meio da batalha ele acaba destruindo a Bifrost, uma ponte que é capaz de ligar os reinos. Então é o único jeito de chegar na Terra, em Midgard. Porque para eles a Terra é Midgard. A gente vai falar melhor desses reinos em um próximo vídeo. O que você precisa saber agora é que o Thor ficou preso em Asgard e o Loki caiu em um buraco de minhoca. Depois disso o Thor faz as pazes com o Odin e ele fala para o próprio pai, eu quero voltar para a Terra, eu quero voltar para o meu amorzinho que é a Jane. E a Jane também quer voltar para o Thor. Então lá na Terra ela tem de abrir um portal para Asgard. Já o Dr. Selvig é levado para uma instalação da SHIELD para estudar o Tesseract. O grande problema é que aparentemente ele está sendo controlado por Loki. Thor levou uma porrada de gente para o cinema e recebeu algumas avaliações bem positivas da crítica. Cara, as melhores partes desse filme, para ser sincero, são as batalhas que eles têm. Então as batalhas de Jotunheim ou em Asgard, onde explora bastante a mitologia nórdica, aquilo foi bem feito. É legal, é divertido. Já na Terra a gente tem os principais problemas desse filme, que são o Thor agindo como um alívio cômico bem forçado em algumas partes. Bocó. Agindo como um bocózão, né? Bocózão. E também a relação dele com outros personagens, especialmente com a Jane Foster. Nossa. E assim, por mais que o Chris Hemsworth seja lindo e todo mundo queira ele, e a Nathalie Portman seja linda e todo mundo queira ela, é difícil de acreditar nesse amor deles que é construído em uma noite na frente de uma fogueira. E velho, não dá para acreditar nesse relacionamento porque esses dois atores, sinceramente, eles não têm química nenhuma, velho. O Chris Hemsworth é um bom ator, a Nathalie Portman é melhor ainda, mas os dois não combinam, velho. Então eu olho para os dois e falo, nada a ver. Nada a ver, irmão. E eu acho que em parte... Eu não achei isso não, cara. Na moral. Por que que fizeram isso? Por que que pintaram a sobrancelha dele de loiro? Por que? O Anthony Hopkins como o Odin até convence, apesar de faltar massa muscular para ele, né? Mas quem rouba a cena desse filme mesmo é o Tom Hiddleston como Loki, uma peça fundamental para o filme dos Vingadores. Que a gente vai ver quando? É verdade. Agora? Agora? Em 2012, finalmente o MSU juntaria suas histórias e faria o incrível filme Os Vingadores. Pena que eu não consegui no cinema ver esse, eu vi depois. O filme continua mais ou menos de onde Thor parou. Depois de cair no buraco de minhoca, o Loki acaba indo parar em um local chamado O Santuário e se encontra com um carinha conhecido como O Outro, que é um servo pessoal de Thanos. Então ele recebe uma proposta para lá de indecente. Caso ele consiga recuperar o Tesseract, vai receber em troca um exército de ciborgues Tauri para poder conquistar a Terra. Os Minions. É, recebe um monte de Minions. E é óbvio que ele aceita, né, velho? Porque ele é o Loki, é o que ele mais quer é ver o circo pegar fogo. Na Terra, Nick Phil chega no centro de pesquisa da Shiloh, onde o Eric Selvig, que a gente acabou de falar do filme Thor, está estudando o Tesseract. E ele começa a se apresentar de uma maneira meio estranha. O problema é que antes que eles possam tomar qualquer precaução contra essa maneira bizarra que o Tesseract está agindo, ele abre um portal do qual aparece ninguém mais, ninguém menos do que Loki. Oh! Ele rouba o Tesseract e usa o seu novo set para controlar as mentes do Eric Selvig e do bundão do Clint Barton, que a gente não falou até agora, mas ele é o Gavião Arqueiro. E assim os dois ajudam o Loki a fugir daquele lugar enfadonha. Em resposta a esse ataque, o Fury ativa a iniciativa Vingadores e recruta Bruce Banner, Tony Stark e Steve Rogers para uma missão. A equipe vai até a Alemanha para parar o Loki tocando o terror lá, velho. Ele está fazendo muito de merda, só que a equipe consegue parar ele facilmente, velho. Sem muita dificuldade, eles vão lá e prendem o Loki. Quando tudo parece resolvido, o Loki está preso no aviãozinho, voando lá com a galera, o Thor aparece do nada, porque ele foi mandado à Terra por Odin, tira o Loki de lá e começa a lavar a roupa suja. Porque é a família, é o caso de família. O Homem de Ferro chega no meio desse mimimi, velho, e fala, ô Thor, para de fazer merda, que tu é asgardiano, tu não é da Terra, então tu fica na tua. Eles começam numa batalha muito massa, uma briga realmente foda. Só é parada quando o Steve Rogers chega para parar tudo isso aí, porque ele é o adulto da equipe. Exatamente. Então eles capturam o Loki de novo, levam ele para o porta-aviões da SHIELD e o prendem em uma jaula que parece ter sido construída para conter o Hulk. E por falar em Hulk, ele trava uma batalha com o Thor lá no porta-aviões, que é animal. Essas primeiras cenas de batalha do filme são muito boas, porque mostram que eles não estão entrosadinhos ainda. Eles não são brother, eles têm o filme de origem deles, eles funcionaram sozinhos, só que na hora que eles foram se conhecer de verdade, eles começaram a tretar. E essas cenas são muito bem feitas e animalescas. Top! O primeiro ato desse filme funciona quase como um filme de origem dos Vingadores. Porque mostra eles ali se entrosando, se conhecendo, se odiando e querendo se matar. Não, de certa forma é um filme de origem dos Vingadores, porque foi ali que eles começaram a se juntar aos poucos ali, como toda a equipe ali, né? Tipo, vamos supor que eu conhecesse vocês agora, ele formou uma equipe, eu ia ter aquele processo de conhecer vocês e tal. Eu não ia com a cara de vocês de repente no início, você não ia com a minha cara, mas depois ia ter aquela ajuda um do outro, pá pá pá, depois ia ficar amiguinho, pá. E é assim, cara. Eu acredito que esse daí seja a origem, né? Pra mim, isso é a origem, de certa forma. Sei lá, mano. É bem legal também. E também, prova uma coisa da ciência que não faz sentido nenhum, que é um raio do Thor fazer o Homem de Ferro ficar mais forte. Hum? Exatamente. Interessante. Deixou ele 400% mais forte, né? Não, 200%. A do lado ficou 400, mas tudo bem. Lembra que ele falou que o avião arqueiro tá sendo influenciado mentalmente pelo Loki? Então, ele vai lá e faz uma missão de libertar o Loki daquele lugar que ele estava, que era um porta-aviões da SHIELD. O Loki consegue escapar, mata o agente Phil Cawson, que era um cara querido por todos, porque ele era muito queridinho. Todo mundo gostava do Phil Cawson, eles matam o Phil Cawson, cara. E agora os Vingadores se juntam pra parar esse mal. Agora que o Loki tem no Tesseract, ele quer ganhar o que foi prometido a ele, um exército Sheet Tower. Então, ele vai até o topo da Torre Stark, na intenção de usar o Tesseract pra abrir um portal e puxar todo aquele exército pra ele e acabar com a cidade. O Tony Stark deduz que o Loki vai ir até a torre dele, abrir esse portal. Então, ele chega lá pra tentar impedir, não consegue. Eu vou cair! E aí, o Loki chama todo o exército do Sheet Tower pro meio da Terra. E, cara, nesse momento, os Vingadores se reúnem pela primeira vez. Aquela cena épica, em que a câmera dá um giro em todos eles e toca aquela música assim. E agora o Hulk controlando seus poderes, até falando, velho. Esmaga todo mundo, dá um pau no Loki, naquela cena clássica que ele começa... A galera destrói tudo, mata um monte de alienígena, velho. Até o Gavião Arqueiro, que é um bocó, consegue matar alguém. Alguns, na verdade. Depois de muita treta e tiroteio, a Natasha Romanoff e o Dr. Selvig conseguem fechar o portal aberto por Loki. Enquanto o Homem de Ferro pega um míssil que havia sido jogado pra destruir Manhattan. Olha a solução do Conselho da SHIELD, destruir Manhattan pra acabar com o caos. Ele encontra esse míssil e serve de isca pro míssil perseguir ele até o topo do céu e atingir a nave-mãe dos Chitauri. E ele fez isso pensando em se suicidar, cara. Ele foi pra se sacrificar. Ele queria salvar a humanidade, mesmo que isso custasse a vida dele. Infelizmente, não custou. Ainda bem. Porque ele volta a viver. Após o combate, os Vingadores se separam e vão pra lados opostos. Mas antes, eles batem aquele rango. Enquanto o outro fala pro Thanos que esses humanos são muito mais poderosos do que ele imaginava. Daí o Thanos pega, vira pra câmera, dá aquele sorrisinho e pensa. São merda nenhuma. Caraca, foi eles. Caraca, foi eles. Unindo a ação desenfreada e muito bom humor, os Vingadores conseguem amarrar tudo que havia sido feito até então, utilizar muito bem o elenco que eles têm, que é muito bom, e consolidar o MCU como uma das maiores franquias cinematográficas da história. Com esses dois vídeos que a gente fez até agora, a gente encerra a fase 1 da Marvel nos cinemas. E nos próximos, a gente vai ver como o UCM fica ainda maior. Muita coisa. Manda um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos, um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu! Então é isso, esse foi o vídeo aí do canal PeeWee. Sobre Vingadores, mais uma vez eu gostei muito de relembrar aqui algumas cenas dos Vingadores que eu gosto demais. E cara, pra mim foi um dos melhores aí, quando eles se juntam. Na verdade eu acho que, não vou dizer que foi o melhor. Porque pra mim, o último filme foi... Cara, difícil falar isso, cara. Eu não vou me arriscar a falar que foi o melhor não. Porque, cara, todos os filmes da Marvel são muito bons. Mas, cara, eu não sei, mano. Eu não sei se eu falo... Não, peraí. Qual que é o melhor? Qual que é o melhor desses aí que eles estão todos juntos? Qual dos Vingadores? Bom, vou deixar pra vocês colocarem aí nos comentários qual foi o melhor pra vocês de todos os Vingadores, tá bom? Eu tô com dúvida, sinceramente, tô aqui com dificuldade pra escolher. Porque, mano, pra mim todos foram bons. Todos amarraram ali certinho uma história na outra e pá, pra poder chegar naquela conclusão final que a gente viu ali de todos os Vingadores ali. Cara, pra mim foi muito bom. Então eu tô com dificuldade de dizer qual dos Vingadores, esse que tá todo mundo junto, foi o melhor. Mas, se vocês quiserem colocar a sua opinião, bota nos comentários aí. E é isso aí. Como eu falei no início, o link desse vídeo do canal PeeWee estará na descrição do vídeo. Deu uns fogos aqui agora, não sei se apareceu no vídeo ou tudo bem. Mas, eu vou deixar o link na descrição do canal deles. E também, lembrando, novamente, o link do meu segundo canal, Tubaroso, também está na descrição do vídeo. Se inscreve lá, porque qualquer coisa aí, se vocês estiverem, de repente, não conseguindo acessar esse canal por algum motivo. Vamos supor que deu alguma merda lá no futuro. Que, né, infelizmente, aqui no YouTube a gente não está livre. Por favor, se inscrevam nesse canal, que lá é que eu estou avisando qualquer coisa sobre esse canal e vice-versa. É isso. Então é isso. Muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu. Tchau, tchau.